As imagens obtidas com exclusividade pela Record TV Goiás mostram que a chuva formou um rio nos fundos do prédio do IBGE, no setor sul. Não demorou muito para que os carros fossem arrastados pela enxurrada. Repare que o veículo é arrastado como um barco de papel. Um dos carros que aparecem nas imagens é o do Sérgio, que foi pego de surpresa. A água arrastou ele de lado para as ratinhas aqui embaixo. O que é que isso é um susto danado? Não, é um prejuízo. Para-choque, entrou água no motor. Complicado. E não foi só o dele. Pelo menos oito veículos foram arrastados. Alguns ficaram tombados no asfalto e foram desvirados por quem estava por perto. Do alto, é possível ver que veículos ficaram ilhados no viaduto da Avenida 85. Aqui na Avenida 85, a gente nem percebe o final do congestionamento. E o motivo logo aqui na frente. A SMT teve que interditar as duas pistas, os dois sentidos, porque a água chegou a ficar muito alta. Não dava para passar carro nenhum. Não dava para passar. Os que tentaram ficaram no meio do caminho. Teve que ser guinchado. Não foi só na Avenida 85 que o trânsito ficou complicado. Na Assis-Chateaubriand, mesmo com o sinal aberto, os veículos ficaram parados. O córrego Botafogo transbordou e as duas pistas ficaram debaixo d'água. Na Avenida Castelo Branco, passageiros de um ônibus ficaram ilhados. Árvores caíram por toda a cidade. Na região da 44, várias motos foram levadas com a força da enxurrada. O auditório do CREA ficou alagado. A água também invadiu a Assembleia Legislativa e o expediente foi suspenso. Na creche Primeiros Passos, no Setor Sul, a enxurrada invadiu o prédio. As crianças tiveram que ser colocadas em cima de mesas e até do pula-pula. Os bombeiros foram acionados e ajudaram no resgate. A água já estava empossada lá dentro. Entramos, fizemos o reconhecimento. As crianças já estavam sobre as mesas. Nós desligamos a energia elétrica para que ninguém tomasse um choque. Fizemos duas aberturas no muro do fundo para acelerar a drenagem da água. E conversamos com a empresa que é ao lado, que cedeu gentilmente o espaço para a gente colocar as crianças fora da água, para elas ficarem secas, aguardando os pais. Não é a primeira vez que o CIMEI é alagado. Os pais estão assustados. É muito assustador porque a gente vê que realmente essa questão junto às crianças aconteceu a primeira vez aqui com essa chuva forte que houve. Alagou completamente. A água subiu para dentro do CIMEI, colocou em risco a vida das crianças.